E nós já pegamos a estrata, já subimos ladeira e agora estamos descendo Eita, olha a vista e olha os ciclistas, cicloviageiros Gente, uau, que espetáculo lá embaixo de marzão lindo Então pronto amigos caroneiros, sejam todos bem-vindos a Puerto Lopes no Equador Nós já vamos procurar aqueles 11 metros para poder tomar o café da manhã E chegamos na cidade, já o ônibus parou para descarregar a gente ali e já trancou a rua E os tuk-tuk estão de volta, olha que beleza Então vamos lá mais para frente, ali pode estar, ah não, lá tem placa também proibido Mais para frente Olha, a praia é bem ali, se desce para parar lá de cara Uma paradinha técnica aqui para a gente comprar uns créditos para o celular, para ter internet para subir vídeo Senão não sobe vídeo não, e aqui é 1 dólar 1 giga Melhor plano que nós conseguimos, senão é mais caro ainda Mas vamos indo, tá tudo beleza E agora chegamos em Puerto Lopes, a cidade aqui maior vinha, com um vento bem maior, tanto tuk-tuk E logo ali na esquerda, nossa aqui, tem um mar bem pertinho, bonito, rapaz O outro tem que virar uma ficada da gente de cima para baixo Vamos ver se acha uma rua ali, quando nós tomamos café da manhã Marisa foi ali na farmácia comprar um crédito para o nosso celular E nas farmácias está encontrando mais fácil É isso aí, nós estamos colocando de 3 dólar que vem 3 gigas Bom gente, agora estamos procurando aquele espaço para poder tomar o café da manhã Bem na bela da praia Ali não passa, passa? Não passa um por vez Passa um por vez Eita esquerda Mas passa dois? Olha a praia, bem ali gente, via única Só para a esquerda Gente, nós aqui agora desfilando aqui Procurando aquele espaço para poder parar para tomar o café da manhã Bem na bela da praia Cheio de barracas aqui ó Na bela da praia O Herto Lopes é o nome da praia E agora de cara com o mar gente E olha a quantidade de aves Muitas aves Que churrimbo aqui ó É fragatas As fragatas gente São muitas ó Dando razão Um espetáculo Pegando comida no chão que a baré está baixando ó Ficou 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Hora de comer o camarão! Vamos tentar achar um camarão para não encher o bucho, rapaz que eu estou com fome já Estou fazendo vídeo aqui, não é nem hora de passar, mas já são 6 da tarde Vamos lá, o vídeo fica ali, depois a gente volta para terminar Bem aqui é a rua que nós chegamos Ceabuti velho guerreiro fica meio trancando a pista Cheio dos pássaros ali E aqui já trocaram até o letreiro, ó Já está tudo desenhado Fizeram uma adesivagem aqui hoje, bem novinho, ó Los Ciriales E nós vamos bem ali assim que tem um restaurante ali Vamos lá tentar achar um camarão quando encher o bucho E aqui a família está sentada já, tudo apreciando A paisagem, só de boa Olha só aqui com uma comunidade aqui de pescadores, ó E os brotos estão ali, que estão visitando nós agora, estão ali tomando uma Nós vamos ali tentar encher o bucho, rapaz, ó Tem comida pra caramba aqui, ó Esse aqui é um dos pratos que tem por aqui E nós vamos ali para encher o bucho Seis da tarde, hora do Jantos Aqui eu ia pegar uma carta, ó Dá um mande aqui no expressão da tarde, ó Isso aqui só para ter uma noção, tá? Aí você passa devagarinho, para a imagem aí na sua casa E aí você consegue ver melhor Beleza? Só para ter uma noção Parece uma pintura, ó Chegou um prato bonito aqui, ó Vamos comer um frango hoje Porque o preço aqui também é ardido para o nosso bolso, ó Mas não gosto muito desse preço não Ó É um frango bem bacana, rapaz Ó Com essa paisagem muito bonita O buchinho já está bem mais alimentadinho, ó Missão cumprida Foi para o bucho Né? Uhum Oi, passarinho Nós observando aqui, ó O Marzão velho está comendo tudo, meu Tudo que a gente passa O bichão velho está levando a terra embora Não dá para brincar não Não dá para brincar não O Dalsa diz que já está cansado só de olhar Olha, os caras começaram a conversar ali Aí um falou para o outro assim Vamos levantar O outro chega assim Eu não quero levantar não Vai ficar com a botão dormindo? E olha Estão se ajeitando aí para empurrar o barco lá para a água E é um barco grande Aí tem que ir O Dalsa falou eles são unidos, claro Todo mundo precisa de todo mundo Dá um alô É, dá um alô Estava um e três aqui Aí só deu um alô Um chamou o outro, chamou o outro Já está um punhado de gênero Coloca em cima das madeiras Então já pisou em uma pedra Olha Começou a deslizar Dizendo que é fácil a vida do pescador É, pensando que é fácil Aí neguinho reclama de pagar caro no peixe Pensa na força que esse povo faz Olha Até o cachorro correu querendo ajudar Olha, colocaram outra madeira lá na frente Aí a madeira vai rolando E o esforço é um pouco menor O barco está indo torto Eita Agora Agora da nossa Agora da nossa Agora ficou no ar Mas aí vai rolando só em cima do outro Olha a quantidade de homem empurrando Dois Quatro Seis Oito Dez Onze Agora espera uma onda Bora Empurrar mais um pouco, ó Virar o barco Porque na traseira vai o motor E vai de novo Força, hombres É Depois que pega a água Aí fica mais leve Aí fica mais leve E agora vamos descer o motor Devagar, né? Para não estragar o triciclo Devagar, né? Para não estragar o triciclo Gente, nós saímos lá do nosso quintal, do nosso hotel E estamos circulando em Porto Machalila Nós estávamos bem no início da cidade Na praia Eita, estamos à procura de frutas Para ajudar você ver uma frutaria ali Mas está ruim de parar a dor, hein? Olha aqui O mar está bem aí, gente Bem pertinho Encostadinho, ó Agora vamos afastar do mar Olha, tem uma curva Se entrar na rua, trancar tudo com o jabutim E aqui o ciclo viajeiro Até o chapéu saiu da cabeça com o vento O chapéu Ladeirão é fácil Mas tem um monte de subidas E aqui vem mais dois ciclos viajantes Carregados de coisas E olha, gente, olha a vista aqui do alto Nós de novo na beirinha do mar Pensa na beleza, gente E a cor da água é incrível, gente Incrível Aí dá para parar, ó Gente, olha que lindeza, ó Bem na beirinha do mar E a coloração da água é incrível, gente Ela muda Não sabemos se é a profundidade Ou o que que faz ela mudar A coloração Um lugar está mais verdinho E outro lugar, um azul Bom dia, povo feliz E aí, jabutiseiros que acompanham o canal Jabutimotronome Pelo mundo todo Um bom dia a todos Porque aqui amanheceu lindo Como vocês viram nas imagens anteriores aí O sol brilhando Um mar colorido Gente doce É o que lugar bonito Uma água muito chique E nós com um pouquinho de água doce na casa Rapaz, não conseguimos água ainda Paramos já em dois Postos de combustível Tem água Um estava com a torneira quebrada E o outro estava com a torneira com a rosca espanada Não deu para pegar água Cara, estamos na miseria aqui E pedimos aqui em um restaurante também para uma senhora Falei que não, aqui não tem água Eles compram de caminhão que passa vendendo Então, vamos continuar Uma miseria de água doce para tomar banho aqui Coisa linda, é nóis Então, nós temos uma paradinha aqui Tem um pátio grande Ali ó Olha aquela ilha lá Assim ó E a água do mar chique pra caramba E do lado de cá ó Sertão Seco 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 Menino, dá até dó Menino cego Tem aqui ó Não faço não ó Já botei velho guerreiro Indo firme e forte Aqui o Restaurante sombrerito Tem umas conchas para vender ali 20 dólares Mais de 100 reais Cara, não dá para nós não ó Muito caro Mas vamos ali Filar uma boia Comer um camarão aqui ali E o preço mais em conta Ha 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 Ontem não deu para encarar não Estava muito caro lá atrás Aqui está o Restaurante Já falamos com a senhora ali Ela já está preparando Para nós dar um Uma porção de camarão Para a gente comer E essa concha aqui que nós falamos ó Olha que chique O artesanato aqui ó Olha o tamanho dessa concha Só que não é essa aqui Que custa 100... É 20 dólares não Que custa 20 dólares a outra Olha o tamanho Aqui também O artesanato bacana Aqui a visão Olha Olha a visão daqui de cima rapaz Chique demais a conta E eu já botei ali também enfeitando mais um pouquinho Essas conchas aqui ó Tem algumas aqui que custa 20 dólares Olha só É bem diferente Também inteira Bem colorida ó Bem bacana rapaz Mas é chique Muito bacana mesmo É graça O bruto está aqui para atender a gente Nós estávamos parados lá naquela direção Naquela ilha lá E nós rodeamos pelo meio do sertão ali Chegamos aqui na Veira do Mar de novo Esse aqui ó Bruto ó Olha a cor da água que eu falo Lá na frente tem A ilha ó Chique meu Olha essa coisa mais linda Alguma imagem mais aproximada lá daquela ilha ó Pequena Aqui ao longe parece pequena Mas não sei se é tão pequena assim É bruto hein E Aqui é o nosso lugar para tomar o café da manhã Que vai ser o Cafuço hoje Vamos comer Uma porção de camarão aqui A 9 dólares Após o ô Passei Róini Triste Chique 2 La Ta Normal Rápido Clique Horrificando Tomás Liberta Ideal Paras Em E Test Tra Player Precях Tchau, tchau. E rapidinho, ó, já comadre ali já fez o rango aqui, ó, um arroz, uma salada, um vinagrete, banana, frita e camarão. A Marilda também é um prato igual, só que ela não tá aqui, tá lá no meio da Eflora, ó, gravando um vídeo pro Flores do Caminho Marilda Perigula. Olha lá, o sol quente gravando o Flores, ó, como é que gosta? Cara, ele tá com o buchão cheio, ó. No tamanho, rapaz, o meu número de pratos encheu certinho o buchão. Sobrou só a pontinha do rabo do camarão ali e um limão que não deu pra encarar não. Você não gosta de limão? Sim. Ah, bem gostoso, hein? Bem gostoso mesmo. E aqui é um preço mais justo, né? Porque ontem a gente já rendou assustou. Sim, ontem a gente parou 15 dólares a porção de camarão. Aí não dá, hein? 15 dólares pra nós, tem que ser duas porções. Aí ia ficar... Puxado. Pra nós viajantes. Quase 200 reais, não dá não. E aqui é a mesma porção que custou 9 dólares. É isso, a gente não consegue pagar. Apertadinho, mas a gente merece também, né? Não é todo dia, né? Não, depois de vez em quando a gente dá o luxo. Fica olhando um pouquinho mais essa paisagem aqui. Mas daqui a pouquinho, eu ia te seguir viagem. Ô, vidinha mais ou menos. Ô, vidinha mais ou menos. Aproveitar a vida, gente, que o tempo passa. Então pronto, amigos caraneiros. Olha nós de volta no mar. Ó, sejam todos bem-vindos a Porto Caio. Nossa, não achar vaga por aqui, ó, gente. Nós estamos nos direcionando pro mar. Vamos ver se ali tem um espaço pro Jabutipará. Senão a gente procura outra praia, outro parador. Gente, o calor pegou, hein? Pensa que isso aqui lembra o Piauí. Lembra o sertão do Piauí. Lá no meio, ó, calorão, abafado. Um calor estranho. Gente, ali é a praia, ó. E a água tá vindo. Tá em cima da pista. Tá em cima da pista. Nós vamos procurar a vaga lá pro outro lado. E ali tem criançada no palco. Tão treinando, uma dança. Tem que sair em aumento. E ali tem uma ponte pra frente. Nós vamos passar a ponte e vamos pra outra ponta da praia. E aqui tem uma placa de peligro. E aí chegamos, gente. Olha, olha que belezura de marzão. Foi de uma boa caminhada, pegada do sol. Só não entramos na água, porque a água ali é braba. Tem uma pessoa voltando, ó. Foi juntar concha pra levar pro esbroto. Pra fazer artesanato. Ou doação pras pessoas que não conhecem o mar. E outro monte de concha. Negócio, ó. Feito a caminhadona e tanto. Sumiu, menina. Eu já voltei. Já tô organizando aqui o chimarrão. Que tá aqui na forma. Já coloquei água mineral nos galão. E esse daqui eu trouxe que ela juntou lá, ó. Olha quantia. Menina. Olha a quantidade que ela juntou lá. Que eu trouxe pra ela pra adiantar. Porque é pesado. E mais um dia terminando. Aqui no Equador. Oceano Pacífico. E o sol se pondo. O sol se pondo sobre o oceano. Que aquece a terra. Muitas condições de vida. Muito bacana, ó. E ali vai descendo. Devagarinho. Não muito devagar. Porque desce até bastante rápido. Por sinal. Aqui entre uma cuia de chimarrão e outra. Com essa paisagem. Apreciando. O fim de dia. E assim vai descendo. Rapidamente o sol. Desejando pra nós uma boa noite, claro. E amanhã nós nos encontraremos novamente com um belo brilho. Para nos aquecer, ó. E sol, velho, bonitão. Sobre o oceano Pacífico aqui no Equador. Gente, é um sonho que a gente tinha. Que estamos conseguindo realizar. Graças a Deus. Agora estão bacanas, ó. Tranquilo. Passeando devagar e sempre. Porque estamos em casa. Já botimos outro homem. E a nós. E agradecendo a todos vocês. Que nos acompanham pelo canal. Já botimos outro homem. Pelo canal Flores do Caminho. Marilda Belecula. Que ela vive caprichando. Filmingando flores. Quando possível. E compartilha no canal. Então. A gente só quer agradecer a todos vocês pela companhia. Pelos likes que nos deixam no canal. Pelos comentários. Muito bacana. E. Pedimos para vocês que não é inscrito ainda no nosso canal. Que se inscreva. Nos dê uma força a mais aí. E também, se possível. Indique o nosso canal para os seus amigos. Seu parente. Para que eles possam viajar com a gente. E poder ter essa oportunidade. De estar olhando. Igual agora. O pôr do sol sobre o oceano Pacífico. Aqui no Equador. Abraço para todo mundo. É nóis. Te aborrezeiros. No meu coração. Se foi. O Todo-Poderoso. Bacana, né? Chique demais agora. Está aí chegando e é cansada. Tanto caminhar, ó. E aí o sol se foi faz um tempinho. E ela está vindo ali. Cansada, ó. Estou te vendo, tá, nega? Demorei, mas eu cheguei. É, demorou um pouco. Mas está aí. Vou levantar com o chimarrão. Ó, está bom o chimarrão, hein? É, o sol gostou de pôr. É, o sol colorido. O sol colorido. E aí o sol colorido. E aí o sol colorido. Legenda Adriana Zanotto